Vamos pensar um pouco sobre o que fizemos no último vídeo e tentar refazer isto de uma maneira mais visual. Digamos que este retângulo que estou a desenhar representa o conjunto de todas as coisas que podem acontecer. É o conjunto de todos os resultados possíveis. Ainda estamos a falar do mesmo exemplo do saque das moedas em que uma delas possui apenas caras. Os dois lados dessa moeda têm caras e as nove outras moedas são normais. Se este é o nosso conjunto de coisas, então sabemos que há um décimo de probabilidade de tirarmos a moeda que tem apenas caras. Digamos que fora desta área, não sei, temos um meio. Aqui é um quarto, portanto um décimo será mais ou menos isto. Esta área aqui. Vamos colorir a área. Vamos colorir isto. Então esta área aqui representa a probabilidade de obter a moeda com duas caras. Toda esta área, área normal, representa a probabilidade de termos moedas normais. Qual é a probabilidade de obtermos cinco caras consecutivas? Bem, se temos uma moeda normal, existe uma probabilidade de 1 em 32 de nos sair cinco caras seguidas. Seja o que for esta área, aqui temos 1 em 32. Vamos fazer isto numa coluna. É aproximadamente isto. Não precisa ser tão perfeito. Partimos do princípio de que esta coluna aqui representa 1 32 avos desta área, a que chamamos área normal. Então esta é a situação para uma moeda normal. Vamos só escrever isto como N e este o virado ao contrário. Significa I. É uma espécie de interseção. E significa que obtivemos cinco em cinco caras. Se pensarmos bem, qual é a área disto? Bem, vai ser 1 32 avos da área normal. E a área normal é 9 10 avos. Então isto equivale à área normal, que é 9 décimos. E depois temos 1 32 avos disso, vezes 1 32. Ou podemos dizer isto de outra forma. Esta área, esta área é a probabilidade, vou fazer isto com a mesma cor, esta é a probabilidade de obtermos 5 em 5. 5 em 5 significa 5 caras em 5 lançamentos. Esta é a probabilidade de se obter 5 em 5, supondo que tirámos uma moeda normal. vezes a probabilidade de termos tirado uma moeda normal. Assim, isto é 1 de 32 e isto é 9 de 10. Estamos a partir do princípio de que a área de todo este retângulo magenta, que já tinha sido desenhado, é 1, ou 100%. Como preferirmos ver isso. Isto é 1 sobre 32 vezes 9 sobre 10. Isto é 9 sobre 320. Então, toda a área deste retângulo magenta é 1. Depois, a área que pintei é 9 sobre 320. Uma outra maneira de ver isto seria, esta área aqui é igual à probabilidade de termos obtido 5 em 5 e termos tirado a moeda normal. Então, isto equivale a... As duas afirmações são válidas nesta área. Nesta área, se tivermos um ponto nesta área, isto pode ser um pouco abstrato para vocês. Em cada ponto temos 5 caras em 5 lançamentos e tirámos uma moeda normal. Isto vai ser igual ao que estou a fazer aqui com esta cor. 9 em 320. Então, podemos dizer, em geral, que é a probabilidade de obtermos 5 caras em 5 lançamentos, dado o acontecimento que tirámos uma moeda normal, vezes a probabilidade de tirarmos uma moeda normal. Isto será igual a ter ocorrido 5 em 5 e termos tirado uma moeda normal. Esta probabilidade equivale a 5 em 5 e termos tirado uma moeda normal. Muito bem. Vamos ver agora o outro lado disto. Com esta cor amarela aqui, representamos a probabilidade de termos tirado a moeda de duas caras. Dado isso, qual é a probabilidade de obtermos 5 em 5? Bem, toda esta área. Aqui também é verdade que tirámos 5 em 5. Então, a probabilidade de obtermos 5 em 5 e da moeda ser de duas caras é igual à probabilidade... Desculpem. E a moeda ser de duas caras é igual à probabilidade de 5 em 5 dada a moeda de duas caras vezes a probabilidade da moeda ser de duas caras. Isto é 1, certo? Se tivermos tirado a moeda de duas caras, teremos definitivamente 5 em 5. É por isso que toda esta área está preenchida. De seguida, já sabemos que a probabilidade da moeda de duas caras sair é de 1 em 10. Esta área é 1 sobre 10. Então, qual é a área total onde temos 5 em 5? Bem, vai ser esta área aqui, que é 9 sobre 320 de todo este retângulo. Depois, toda esta área é também outra área no qual obtemos 5 em 5, porque tirámos a moeda de duas caras. Isto é 1 em 10. Para sabermos a probabilidade de obtermos 5 em 5, basta olharmos para este retângulo. Vou enquadrar isto a vermelho. Acho que percebem onde queria chegar. Este é 5 em 5. Logo, isto será esta área mais esta área. É por isso que dava 9 sobre 320 mais 1 sobre 10. Da última vez, já tínhamos chegado a esta resposta. Muito bem. Vou agora apresentar-vos um problema ligeiramente mais difícil. Não sei se devíamos ter apagado isto, mas agora já está. Vamos avançar. Qual é a probabilidade de termos escolhido a moeda de duas caras, dado que obtivemos 5 em 5 caras? Não se esqueçam. Isto é diferente da probabilidade de obtermos 5 em 5 caras, dada uma moeda de duas caras. Qual é a diferença? Aqui é dado que escolhemos a moeda de duas caras e queremos saber qual é a probabilidade de obtermos 5 em 5. Bem, esta probabilidade será igual a 1. Temos a garantia de obtermos caras 1 milhão de vezes de seguida. Mas isto aqui diz-nos que colocámos a mão no saco, não olhámos para a moeda que escolhemos, lançámos-la 5 vezes ao ar e obtevemos 5 caras de seguida. Agora dizemos. Bem, qual é a probabilidade de, sem olharmos para a moeda, ser a moeda de duas caras? Bem, podemos regressar ao que dissemos anteriormente. Vou dizer isto de uma forma mais abstrata. Antes de limparmos isto, sabemos que a probabilidade de A, dado B, ou a probabilidade de... Bem, na verdade, vou começar novamente. A probabilidade de A e B acontecerem, se se lembrarem do que eu apaguei, é a probabilidade de A, dado B, ter acontecido, vezes a probabilidade de B acontecer. Se ambas as coisas tiverem acontecido, então sabemos que B é definitivamente uma das coisas que tem de acontecer. Depois, temos a probabilidade de A acontecer, dado que B aconteceu. Estes podem ser acontecimentos independentes. Se estes forem independentes, isto será igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Mas não temos a certeza de que estes são acontecimentos independentes. A probabilidade de A, dado B, pode ser a probabilidade de A, se fossem completamente independentes. Mas não sabemos se são. Vamos ignorar isto. Então, a probabilidade de A, dado B, é isto. Também sabemos que a probabilidade de A e B é o mesmo do que a probabilidade de ocorrer B e A. É a mesma coisa. Esta é a probabilidade de B, dado que A aconteceu, vezes a probabilidade de A ter acontecido, pela mesma lógica. Bem, vemos que esta é igual a esta. Portanto, esta terá de ser igual àquela. Vamos escrever isto. Mais tarde, vamos fazer mais aplicações. Sei que isto ainda está um pouco abstrato. Isto diz-nos que a probabilidade de A, dado B, vezes a probabilidade de B, é igual à probabilidade de B, dado A, vezes a probabilidade de A. Assim, vamos dividir ambos os lados pela probabilidade de A. Obtemos isto. A probabilidade de B, dado A, é igual a isto. A probabilidade de A, dado B, vezes a probabilidade de B, dividir pela probabilidade de A. A isto chamamos de teorema de Bayes, ou lei de Bayes. É isto que iremos usar para determinar a probabilidade de termos tirado a moeda de duas caras depois de observarmos que lançámos a moeda e obtivemos cinco caras de seguida. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijo. Obrigado.